Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar da notícia de saúde pública que eu me surpreendi enquanto fiquei sabendo, que é o aumento de vagas para tratamento de dependentes químicos anunciada pelo presidente Bolsonaro e também os bens apreendidos sendo utilizados para ajudar no tratamento desses dependentes químicos. Então, pessoal, agora vamos ver mais informações com a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. E hoje, dia 23 de dezembro de 2021, a ministra Damares Alves publicou em sua rede social. Gente, que ótima notícia. Compartilhe. Isso tem que chegar a todo mundo. Oi, gente. Hoje aconteceu uma coisa muito, muito, muito boa no Brasil. Mas antes que eu explique o que aconteceu hoje, nós temos que voltar lá no ano de 2014. Vamos lá comigo em 2014. Em 2014, um deputado federal que não gosta de mim, e eu não vou falar o nome dele, ele não está mais deputado, mas eu vou chamá-lo de sua excelência, seu ex-BBB. Ele apresentou um projeto de lei, o 7270 de 2014, que era para autorizar no Brasil, plantio, o consumo de maconha. E no artigo 7º do projeto de lei dele, tá aqui, leio o projeto de lei dele, dizia o seguinte, que poderia se plantar em casa, cada pessoa poderia plantar em casa 6 pezinhos de maconha maduros e 6 verdes. Cada pessoa poderia ter em casa, ao mesmo tempo, 12 pezinhos de maconha. Ou seja, numa casa que tivesse 10 pessoas, poderia ter 120 pezinhos de maconha. Tá aqui, ó. Projeto de lei dele. Mas o mais grave do projeto de lei não era o artigo 7º, era o artigo 21. O artigo 21 desse projeto dizia o seguinte, Aí vocês falam assim, mas ele não é mais deputado, o projeto acabou. Acabou não. Agora, em abril, um outro deputado, lá da Bahia, que tem nome de um pássaro, apresentou um outro projeto de lei para descriminalizar a conduta de quem vende, transporta, guarda ou consome maconha. Então, a matéria está tramitando. Aí o que aconteceu hoje? Governo Bolsonaro veio hoje e anunciou mais 6 mil vagas para recuperar dependentes químicos. Estamos chegando, gente, no total de 80 mil pessoas sendo recuperadas nas comunidades terapêuticas. Veja só, no passado, queriam liberar a maconha para aumentar o número de dependentes. Hoje, nós estamos cuidando do dependente. Essa é a diferença de um governo conservador para um governo não conservador. Mas aconteceu outra coisa muito extraordinária hoje. Sabe o que aconteceu? Foi assinada uma portaria ampliando agora a doação dos bens dos traficantes para comunidades terapêuticas. Os carros que estão sendo apreendidos de traficantes estão sendo entregues, doados para comunidades terapêuticas. E agora, na portaria que o nosso superministro Roma assinou, também os imóveis dos traficantes serão doados para comunidades terapêuticas. Veja a diferença. No passado, queriam dar anistia para os traficantes. E este governo está tomando os bens dos traficantes. É essa a diferença entre o governo conservador e não conservador. Bora, gente! Acompanhe o nosso trabalho aí na guerra contra as drogas. No governo Bolsonaro, nós temos duas secretarias para combater as drogas. Uma no Ministério da Justiça e uma no Ministério da Cidadania. Acompanhe o trabalho aí. 80 mil pessoas recuperadas e ninguém plantando legalmente maconha no Brasil. Bens de traficantes sendo retirados e os traficantes continuam presos no Brasil. Bora, gente! Vamos cuidar do nosso povo! Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho